Mateus enfrentou fila para olhar a Lua pelo telescópio. Foi muito legal porque eu vi a Lua. A curiosidade foi tanta que lá vai o Mateus ver o céu mais uma vez. Todas essas pessoas no pátio da UFMT vão olhar a Lua através de telescópios. Eu acho que a astronomia encanta muito porque as pessoas olham para o céu e elas não entendem o que estão vendo. Tem muita coisa no céu que é diferente, radicalmente diferente do que a gente está acostumado. Então esse exercício de você ir estudar, conhecer, te dá mais sobre o universo em que a gente vive, que ele é muito cheio de coisas diferentes. Mas por aqui o objetivo não é só observar, é também levar conhecimento. Pessoas aqui dependendo de uma latitude de 40 graus no hemisfério norte vê a Lua no formato de D. Por exemplo, 40 graus no hemisfério sul vê a Lua crescente no formato de C. Aqui se você for olhar para a Lua agora, que nós estamos próximos do Equador, tem uma outra forma. O evento, que recebeu 80 pessoas, faz parte de um calendário internacional para a observação da Lua. Mas e Mateus? Se lembram dele? Então, ele gostou tanto do que viu que já sabe o que vai ser quando crescer. Quando você crescer, você vai querer ser astrônomo também para ficar pesquisando os planetas e a Lua? Sim. Tchau. 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 Tchau.